A cantora francesa Francie Gaulle morreu, este domingo, em Paris, aos 70 anos, vítima de cancro. De acordo com o jornal francês Lille Figaro, que cita a porta-voz da artista, Geneviève Salama, Gaulle estava hospitalizada desde o fim de dezembro por uma infeixão severa. Há palavras que nunca queremos dizer.Francie Gaulle juntou-se ao Paradis Blanc, referência à música do marido, já falecido, a 7 de janeiro, depois de ter desafiado durante dois anos, com descrição e dignidade, a reincidência do seu cancro, afirmou. Francie Gaulle, nascida em 1947, em Paris, foi uma das principais vozes da música Yé Yé, estilo da música pop, que marcou a década de 1960 em França, e teve seguidores por todo o mundo. Oriunda de uma família de músicos, a cantora conheceu o sucesso aos 16 anos.Entre as músicas mais famosas, estão Pouper de City, Pouper de Som, La Groupe du Pianiste, Si, Maman, Si, Ela, Elle e La, El Kismotes d'Amour, e Rezeste. A última aparição pública da cantora, foi na cerimônia dos Globos de Cristal a 30 de janeiro de 2017, no Lido de Paris. Francie Gaulle descobriu ter cancro da mama após a morte súbita do marido, Michel Berger, em 1992, aos 44 anos, devido a um ataque cardíaco. .